Leonardo Silva Revisão Revisão Estou muito feliz de estar aqui. Mas muito feliz de estar aqui. Sabe essa felicidade que a gente não cabe dentro da gente? Se tudo der certo, vocês vão daí sentir essa felicidade também. Vocês conseguem perceber que eu estou muito feliz? Porque se vocês perceberem que eu estou muito feliz, essa felicidade vai ter cumprido o papel dela, não só para mim, mas para vocês também. E se tem uma coisa que eu acredito na vida e amo, amo, é empatia. A gente é feito para trocar. Todo o nosso corpo é feito de sensores que fazem com que a gente consiga perceber o que a outra pessoa está sentindo, sentiu e se relacionar com ela. As crianças pequenas fazem isso muito bem, não é? Por que será que a gente vai desaprendendo quando a gente vai ficando adulto? Que a gente talvez vá se engessando. Eu sempre fui apaixonada pelo corpo e por essas potencialidades. Por outro lado, eu tenho a sorte de ter nascido numa família de artistas. Eu sou filha de poeta, meu pai, e de uma pintora. Eu brinco que quando fui fazer engenharia, eu quase fui deserdada. Mas eu continuei sempre ligada à arte, dançando e tendo umas ideias relacionadas a corpo e a esse potencial de arte. Então, o que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês como vocês podem usar essa visão artística, esse olhar artístico, para ficarem mais inteligentes. mais inteligentes emocionalmente, é claro, mas mesmo mais inteligentes racionalmente. Hoje em dia está provado que a gente não faz uma coisa só, não é só um lado do cérebro. A gente interage essas duas coisas. Então, a gente vai passar por um caminho agora. A primeira coisa que eu preciso é que vocês percebam e concordem comigo que todo mundo dessa sala tem a potencialidade de ser melhor do que é hoje nesse minuto. E o seu operacionalizador no mundo é o seu corpo, certo? Quando eu comecei a trabalhar dando aula, a família também é de professores, toda ela. Quando eu comecei a trabalhar dando aula, eu via algumas daquelas pessoas assim, né? Eu falei assim, mas será que essa pessoa percebe que com essa rigidez ela vai ter mais dificuldade de aprender? E às vezes não. Eu vi gente falar assim, eu não estou com raiva. Então, a gente tem mais potencialidade no corpo do que a gente está acostumado a ter. e a pensar. E a gente, hoje em dia, nesse cotidiano líquido, a gente, quando tem tempo de estar com a gente, às vezes está em outro lugar, não é? Quantas vezes eu estive treinando um passo de balé esperando o elevador? Parecia maluca. Mas olha que coisa doida você parecer maluco porque você está fazendo um movimento que o seu corpo quer. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Se eu resolver que eu vou andar no meio da rua assim, ai, que alegria! As pessoas vão dizer, você é doida. Mas vocês já ouviram hoje que ser doido deve ser bom. Por que eu vou deixar a pessoa me restringir desse jeito se eu, naquela hora, não estou fazendo mal para ninguém? A verdade é que a gente tem mais potencialidade no corpo do que a gente imagina. Então, vocês já pensaram que tem cinco jeitos diferentes de bater palma? Ah, vocês bateram um monte de palma hoje já. Tem cinco e um é sagrado. Considerado sagrado em muitos lugares no mundo. Tem gente que bate palma assim. Querem bater para ver como é que você bate? É o seu primeiro jeito. Essas não são para mim, tá bem? Mesmo quem está em casa é só um exercício. Vocês podem tentar. Muita gente bate palma assim. Tem gente que bate palma assim. Tem gente que bate palma com dois dedos só. Tem gente que bate palma com as costas da mão. Eu sempre achei curioso isso. E a sagrada, vamos ver se ela vai sair agora, se chama catira. É como se a gente fizesse a palma da mão ficar esticadinha igual o couro de tamborim. E aí, ó... Estão ouvindo que o som sai como se fosse um estalinho? Vocês todos têm isso. Se você tiver que dizer assim, eu sou o cara, eu sou aquela pessoa, você vai bater aonde no seu corpo? Isso aí, todo mundo. No peito. Por que você vai bater no peito? Porque é sua maior caixa acústica. Já pensou nisso? E você, ainda por cima, cresce e fica grandão. A gente tem outra lá na boca, né? Eu já sei que eu não posso pegar esse lado porque é o microfone. Então, aqui, ó... Também tem uma caixa acústica muito boa. E uma caixa acústica que a gente não percebe que tem, mas é legal. Pelo menos eu acho legal. Quando você estala o dedo... Tem gente que não consegue. Mas quem consegue, treinou na infância e acabou fazendo isso, certo? Você faz uma caixa acústica aqui, ó. Sem essa caixa acústica, nenhum som sairia. E a gente faz isso e nem percebe que tá criando uma caixa acústica. Então, eu fui aquela criatura que deu trabalho pra comer. Minha mãe tá aqui, não deixa mentir. Tem gente da família que ainda se vangloria de conseguir me alimentar. Mas eu ficava, e ainda fico, com um grãozinho de feijão na boca pra lá, na boca pra cá. Oh, coisa deliciosa! É lisinho! Aí, quando você morde, ele explode na boca, aquele creminho. Eu sempre adorei essa sensação. E por que que eu não posso ficar lá brincando com a minha sensação? Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu não estou fazendo com que a pessoa na minha frente tenha que fazer isso também. Mas que é uma delícia é. Sabe quando vocês estiverem com muita sede? A minha sugestão é que vocês, em vez de pegar água e nem pensar, a água entrando, quando você tá com sede, é uma das sensações mais deliciosas que a gente tem. William Reich, que foi discípulo de Freud, depois acabou brigando, foi até expulso da academia, mas ele trabalhou muito com o corpo, pesquisou muito. E perguntaram pra Reich o que que era o corpo pra ele. Sabe qual foi a resposta? O corpo? O corpo é uma festa. E ele é. Nem tô falando de namorar. Ele é uma festa própria. Ele é uma festa se você se permitir experimentar. E o mais legal dessa festa é que ela pode incluir outras pessoas, se você tiver mais consciência do seu próprio corpo também. A tal maneira de ficar inteligente tem a ver com você se perceber. A gente, às vezes, esquece que a gente tem alguns pedacinhos. Tem gente que não tem mais condição de separar um dedinho do outro. Só sabe levantar os quatro, piscar um olho de cada vez. Quando vocês brincar com a pálpebra do olho, ela é super gostosinha quando ela encosta assim na pele. O meu convite é que vocês usem os seus tempos de banco, de ter que esperar, pra escolher que tal um pedacinho cada vez. O dia da orelha esquerda. Hoje é a orelha esquerda que eu vou perceber. Hoje é o joelho. Essa pelezinha aqui de trás. Por quê? Porque quando a gente descobre um pedaço maior da gente e a gente entende ele melhor, a gente cria conexão neural pra usar aquele pedaço. Na verdade, a gente ainda por cima ganha a possibilidade de usar o que a gente aprendeu corporalmente numa área da vida e aplicar em outra. Eu tenho uma história curiosa em relação a isso porque eu sempre dancei. Eu amo dança de salão. Cada vez tento um ritmo novo porque eu quero me desafiar. E aí eu tenho uma amiga muito querida que me chamou pra ir aprender jiu-jitsu. Eu, na verdade, fui vê-la treinar e achei aquilo legal. Falei, ah, vou tentar. Apaixonei. Comecei a fazer jiu-jitsu e dizia pras pessoas que jiu-jitsu pra mim era parecido com dança de salão. E eles diziam que eu era doida, que a gente já sabe que é bom. Então, por que pra mim era a mesma coisa? Porque o que eu tinha de habilidade na dança de salão, tenho, é conseguir ler o que o cavaleiro quer que eu faça, porque eu sou dama, e rapidamente responder, ainda por cima enfeitando. Se na dança de salão o cavaleiro tá lá pra me ajudar, em compensação no jiu-jitsu, é a mesma coisa. Eu tenho que ler o sinal do outro, tenho que responder rápido, só que ele tá lá pra me finalizar. E quanto mais flexível eu for em ambos, vai ser bom. Então, isso já não é um exercício de empatia? Eu já não tô lendo só o meu corpo. Eu já tô lendo o corpo das pessoas também. E as pesquisas todas mostram que isso, ler o corpo do outro, é mais rápido até do que raciocinar sobre essa pessoa. Então, eu queria que vocês fizessem só uma experiência breve comigo. Podem levantar a mão assim, por favor? É só levantar a mão quietinho isso aí. Então, eu vou pedir pra vocês, por gentileza, levantarem o seu polegar. E agora olhem pro lado quem de fato levantou o polegar, ou o indicador, que foi o que eu pedi. Isso funciona. Isso funciona sempre. A gente, desde criança, aprende a espelhar o outro e sentir no nosso próprio corpo o que o outro tá sentindo. porque é esse espelhamento que vai garantir a gente ter boa empatia. E o espelhamento funciona mais rápido do que o raciocínio. Então, se eu conseguir usar intuitivamente o meu espelhamento, eu ganho um elemento a mais de decisão que é super importante. Mas eu não consigo fazer isso se eu não conseguir prestar atenção na atitude corporal do outro com algum grau de sutileza. Nós somos humanos. Tem uma série que se chama Light to Me, que talvez vocês tenham visto, que é muito interessante na pesquisa de um psicólogo que se chama Paul Ekman, psiquiatra, na verdade. E ele fala de expressões, de como que a gente consegue... Todo mundo arregala o olho quando tá surpreso. Por que que a gente arregala o olho? Vocês sabem? Porque eu preciso ver melhor a situação. Pensa bem. Se eu tô surpresa é porque eu não consegui enxergar aquela situação direito. E eu agora preciso ver um pouco melhor. Então, e a arte? A arte é uma das melhores ferramentas que existem pra gente ganhar novas possibilidades. O Alain de Botton, filósofo, criou um livro recentemente falando sobre arte como terapia, dando sete funções que a arte pode ter pra ajudar a gente a ser melhor. Tem um outro autor que se chama Claxton, um inglês, que criou um livro que é Inteligência está no Corpo. Não é assim que a gente tem um chefão aqui no alto da cabeça que manda o corpo fazer as coisas. Não é. A gente tem corpos que sabem fazer as coisas e, quando a gente tá meio indeciso, a gente acessa o nosso cérebro. Eu sei que isso é diferente do que a gente acredita, mas pensa bem se o seu corpo não sabe algumas coisas sozinho. Às vezes, a gente não sabe um telefone, mas o seu dedo sabe descá-lo. Quantas vezes eu tava lá tocando piano, quando eu chegava no final, eu falei, como que eu posso ter executado essa música se eu não lembro de nada do que eu fiz? Então, já não era o meu cérebro raciocinando. O nosso corpo tem ótimas possibilidades, que ele já aprendeu a fazer. Isso é ótimo por um lado, mas difícil pelo outro. Porque quando eu quero fazer diferente do que eu já faço, só se eu desafiar o meu corpo e der novas possibilidades de loop pra ele. Ele tem que criar novos circuitos. Então, eu preciso criar novas experimentações. Quer ver uma muito simples? Esse processo que eu falei pra vocês de comer e se deliciar comendo, pra muita gente é dificílimo. Mesmo que a pessoa adore aquilo que ela tá comendo, ela dá duas mordidas e engole. Tentem dar a décima, décima, quinta mordida. Duvido. Porque você já tá tão automatizado no processo que, às vezes, você se atrapalha em conseguir manter a comida sendo ainda degustada. Tentem. E esse é o meu convite. Que vocês olhem, cadê a visão artística? A visão artística é essa possibilidade de olhar o mundo com beleza. Olhar o mundo com ele ainda melhor do que ele é. Todo dia. Outro dia eu tava aqui na Barra. Um dia complicado pra minha cabeça, cheia de coisa pra fazer, carro passando pra tudo quanto é lado. Aí eu passei aqui perto. Era um pedacinho menor do que esse palco de grama e eles estavam cortando a grama. Ai, subiu um cheiro delicioso. Aquele cheiro de grama molhada. Nossa, ganhei o dia. Porque eu fiquei me lembrando desse cheiro e dessa sensação. E a ferramenta que eu vou sugerir que vocês usem para melhorar a sua própria estada nesse corpo aqui, é que vocês procurem ver o belo. Sabe qual é o exercício? Tentar no final do dia lembrar de dez coisas lindas. Dez. O melhor antídoto que eu conheço e posso oferecer pra vocês por experiência contra esse pessimismo que às vezes pega a gente, é ver o belo. É ver que tem gente que tá aqui, que tá querendo fazer melhor, mesmo que essas mesmas pessoas tenham um dia que estejam mais desanimadas. Se eu consigo ver o belo, e eu já sei que eu tô atrás do belo, o meu corpo inteiro responde ao belo. Porque ele sabe fazer isso. É só uma questão de ajustar o olhar. E como eu agora sei que eu tenho que chegar no décimo dedo, adivinha, eu já passo o dia. Pera aí que eu tô ruinzinha hoje. Eu ainda tô no terceiro, no quarto dedo. Eu preciso enxergar mais coisa bonita. E aí talvez eu possa ligar pra aquele amigo que tem a voz mais agradável, ou colocar uma música linda pra tocar. Se vocês colocarem mais olhar pro belo na vida de todos vocês, vocês terão corpos melhores, mais leves. E normalmente isso atrai leveza e boas possibilidades também. Quando eu me graduei no doutorado, pensa bem, né, que coisa mental. Eu terminei o doutorado, tava nervosa pra fazer aquela situação. E aí os meus pais me presentearam com um quadro que eu nem lembrava que eu tinha pintado quando eu tinha 17 anos. Com os seguintes dizeres. Pra você nunca se esquecer que o que vale na vida é arte. Eu sou muito grata... Ih, me emocionei. Eu sou muito grata por isso e por essa possibilidade de trazer esse olhar pra vida. Eu, recentemente, estava em Los Angeles num congresso. E, curiosidade, se vocês quiserem ou não, eu fui fazer a apresentação de uma técnica didática ligada à percussão corporal que eu tinha desenvolvido pra ensinar melhoria de comportamento pros meus alunos. gostaram, me chamaram pra participar de um grupo da Universidade de Liverpool, replicaram a técnica na Noruega, sai publicada num livro agora. Olha só que legal com arte e que curioso. Fui apresentar o correlato disso no ano seguinte. Entrei num carro que eu tinha chamado pelo meu aplicativo. E a pessoa pediu pra passear, eu só tinha um dia. Então, eu escolhi o nome da praia mais famosa no lugar. Entrei no carro e a pessoa... Você vai pra essa praia? A motorista. Era a motorista. Que já tinha um nome que eu achei curioso, porque tinha a ver com yoga e eu pratico yoga há algum tempo. E aí ela falou assim, mas você gosta de arte. A pessoa nunca tinha me visto na vida, tá bom? No meu perfil, no aplicativo, não tem nada. Você gosta de arte. Por que você não vai pro museu de arte aqui de Los Angeles? Ele é ótimo. Eu fiquei assim, olhando e falei, Eita, é uma boa ideia. Não, é maravilhoso. Começou a me contar das coleções. E eu acho que em outros tempos, em outras épocas, eu talvez tivesse ficado preocupada. A pessoa é doida. Mas hoje eu olho assim, que legal que ela, por algum motivo ou intuição, ou em alguma coisinha em mim, ela leu que eu gosto de arte e que verdade, verdade. Eu vou preferir estar num museu. E acabei convidando a motorista pra almoçar comigo. Já que tava chegando a hora do almoço, e a gente almoçou junto. E ela me contando das histórias. Eu passei no museu. Quando eu saí do museu, ela olha, eu tô aqui por perto. Eu posso te buscar se você quiser. E me levou pro café gratidão. Comida vegetariana da melhor qualidade. E olha, se isso não é empatia, eu não sei o que seria. Porque ela continua sendo minha amiga. Eu acho que ela continua torcendo por mim. Ela pediu, por favor, a hora que isso estiver legendado em inglês. Deixa eu saber? E eu espero que ela, e agora vocês, percebam, recebam esse poder que a empatia tem. Eu não posso fazer mais do que deixar o meu coração derramado aqui. E eu espero que vocês tenham sentido isso também. E que vocês pensem, no corpo de vocês, como vocês sentiriam isso agora. Por exemplo, será que você está na melhor posição, sentado nesse exato minuto, pra receber e trocar com o meu coração? Ou pra fazer e colocar em prática as coisas que vocês querem no TED? Muito obrigada. Aplausos Muito obrigada. Aplausos